Hoje mais 89 profissionais ingressando no Torpo de Bombeiros Militares de Pernambuco, profissionais que vêm recompletar o efetivo nesse processo que a gente vem já há muitos anos, determinado pelo governador Paulo Cama, para que a gente tenha operativas da Secretaria de Defesa Social cada vez mais fortes. Esses profissionais serão distribuídos em todo o Estado. Notadamente, eles vão para algumas unidades mais carentes, mas propiciam também o remanejamento interno de profissionais para que a gente possa ter todas as unidades do Corpo de Bombeiros Militares de Pernambuco fortalecidas. E esse movimento de recompletamento continua, tanto que o governador Paulo Cama já autorizou os estudos necessários para novos concursos para todos os cargos, tanto da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Científica. A SDS já está fazendo esses estudos para apresentar e poder realmente desencadear esses novos concursos o mais breve possível. É um curso ralado, muitas noites de sono que a gente perde, a alimentação já fica diferente, muito cansaço, mas é um lema que a gente tem. Quando a carcaça não aguenta, a moral é que sustenta. Muita emoção, já sou de família militar e é expectativa muito grande, esse dia é muito importante e a expectativa do futuro, de servir a comunidade na profissão mais linda que tem, que é salvar vidas.